Maestro, aquele que dirige orquestra, coro ou banda. Bifador, no dicionário da bola, aquele que deixa o companheiro na cara do gol. Não podíamos estar falando de outra pessoa, senão... Camisa 10 Douglas. O camisa 10 Tricolor está no auge dos 34 anos. Por isso, tem que cuidar dele, né professor? A gente tem que cuidar bem do nosso veículo, que é um... Ele, bem descansado, é isso que ele pode nos oferecer. A durabilidade da carreira do jogador de futebol que joga no Brasil, ela, sem dúvida nenhuma, é uns 30% menor. Douglas já pifou os companheiros duas vezes neste brasileirão. Mas, ultimamente, ele também tem sido pifado. Com três gols marcados no campeonato, ele recebeu assistências, no mínimo, inusitadas. Os passes não saíram dos pés dos colegas, e sim da mão dos adversários. Fábio, Vanderlei e Muriel consagraram o velhinho em 2016. Nos treinamentos, a gente procura conversar bastante também, né, pra não ter problema durante a partida. Mas eu creio que a gente consiga, sim, manter um alto nível pra poder dar sequência no trabalho. Ele, que já viveu uma relação de amor e ódio com o torcedor, agora é unanimidade. Comanda os integrantes da orquestra gremista. A gente lá na frente vai continuar com o nosso mesmo propósito, que é marcar, que é jogar, que é movimentar, né, e buscar o gol toda hora. Eu não mexeria com ele, porque ele é o articulador ali do meio ali. Ele sempre faz gol, né, não tem o que dizer, né. Reclamam dele, mas ele sempre faz os passes bons e sempre faz os gols. Maestro, experiente, pifador. E agora, pifado. Quem mais consegue isso? Douglas vive uma grande fase e mesmo chamado de velhinho pelo professor. Com mais de 200 jogos pelo Grêmio, ainda quer muito mais. Com mais de 200 jogos pelo Grêmio, ainda quer muito mais. Com mais de 200 jogos pelo Grêmio, ainda quer muito mais. Com mais de 200 jogos pelo Grêmio, ainda quer muito mais. Com mais de 200 jogos pelo Grêmio, ainda quer muito mais.